Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você tem uma imensa necessidade de fugir de sua rotina e isso está levando a conhecer novas pessoas interessantes, você está na melhor forma possível, mas precisa de exercício físico, assuma o controle das coisas, sem correr riscos desnecessários, humor, alguém perto de você vai lhe dar algumas boas, boas notícias, um pouco de paciência e um sonho próximo de seu coração pode se tornar realidade, amor, venus vem para conciliar, espalhando uma aura de paz em sua vida amorosa, o coração e o corpo se tornarão um só, alguns prazeres bastante intensos estão ao seu alcance, libere-se, dinheiro, você não deve hesitar em ajudar os outros, isso irá permitir que você estabeleça contatos úteis para o futuro, trabalho, vai ser melhor trabalhar sozinho para conseguir enfrentar os desafios pessoais, você vai se superar, tenha um bom dia Aris, até amanhã.